Salve rapaziada, bem-vindo a mais um vídeo, olha quem está de volta Tadá Ué, o povo está soando, está soando por quê? Está chovendo na minha cara, mano, está calor Veja a minha mão, está mainhada por quê? Olha lá Ela está transpirando, não está mainhada Ah, entendi Então rapaziada, a fã está de volta E nobidades, hein? Está no meu nome agora Graças a Deus Depois de 10 anos 10 e 12 Para 2021 11 anos A primeira coisa que ela tinha era paga, né? Porque antigamente ela não era paga Três documentos vencidos agora, está documentada, né meu nome? Bora para o vídeo aí que vocês vão ver que não vai aprontar com esse trem aqui Agora está paga, viu? Está paga, mas tem um problema Ixi Você vai ter que pagar dois licenciamentos Dois licenciamentos? Por quê? Um para a roda de trás e outro para a roda da frente Porque ela pega os dois lados da pista, entendeu? Ah, rapaz Mas eu dei uma consertada nela agora Ela está melhorzinha, olha Não, da fileta Estou brincando Ela está melhorzinha agora Vou montar uma lateral só com alicate Uma moto inteira, você quer dizer, né? Uma moto inteira, praticamente Então vai A moto está montada, rapaziada Ela está assim, original Porque ela foi feita na vistoria A gente teve que deixar originalzinha Por lá Certo? Então, rapaziada A moto estava na vistoria Por isso que eu deixei ela toda originalz, tá ligado, né? Ah E, você viu esse caminhão como que está colocado aí? Você viu ou não? Não, vou desmontar a moto com alicate Então vai Vou desmontar a moto com alicate Você está usando a minha moto, né? Não Não Espera aí, mano Lá vai Depois eu mostro Se alguém não perceber Não, não vai mostrar Ah Ah, entendi Perdão Ah Entendi Esse cabrador aqui é da hora, hein, mano Esse cabrador aqui é... Calma aí Calma aí Que você vai ver Quem está vendo com os olhos já está vendo Já, né? Que aí você explica Ó Se alguém percebeu Que tem de errado no cabrador Vai ter que falar Eu quero que você explique Porque o povo vai comentar É verdade Ué, mas... Ué Espera aí, esse cabrador... Dela Ó, mas esse cabrador aqui Com afogador desse lado, mano Cabrador... Que modelo que é estranho, né? Esse funciona, ó Acelerando tudo Tudo Então agora você explica pra galera Por que desse cabrador assim Esse cabeçote aqui é meio agressivo É meio agressivo, né? Ah, ele é sedante que é esse cabeçote aqui Mas não posso falar Mesmo? Tá bom Vou pegar uma chave também Ó, vai, pega então Para nós ver então Uma chave aqui, ó Ó Tem um cabrador cheio aí? Não, tá... Ó Quebrador invertido Ó, por que? Olha aqui a pouquinho Como fica, ó Ah, entendi Fica o fologodó Ó o buraco de uns aí, ó Ó o tamanho da loca do trem Vixe... Tá meio escuro, hein, parece É, tem que acender o flash aqui Vamos acender aqui Vamos acender aqui do celular Aqui, ó Tá pra acender? Tá pra acender aqui, ó Quer ver? Acendeu o flash aqui, ó Vocês vão ver, rapaziada, ó Aí, ó Agora sim, ó Vamos fazer um negócio aqui, ó Olha aqui Olha isso, ó Olha isso daqui, mano O tamanho dessa boca Ó, ouvir para todo mundo ver, neguinho? Então vai O que você vai fazer? Montar o motor Mas... Ah, entendi Olha o que ninguém vai aprontar, rapaziada Olha o que a gente vai aprontar Que a gente vai aprontar com essa funk Mano, já pode arrancar tudo Essa placa aqui já pode arrancar Mano, esse vídeo... Essa placa aqui não vai usar mais É um vídeo sem sentido, mano Esse cara tem que assistir pra entender É mesmo? É Então vamos ver, então Ó, o outro lado do parafuso nem tem, mano É nada Nem tem, deixa eu ver Só tem o lado da pampa de volta Deixa eu ver aqui Olha o chicote Tudo bananhado Nossa, não tem parafuso Ó, vou tirar a tampa aqui Olha aqui, ó A corrente tá fora Não, não Olha o que faz Não tem pião também Vixe, mas tem um comando aqui Mas tem corrente de comando? Ó Tem comando mas não tem corrente de comando Meu Deus do céu, umas tampas sem parafuso O que que tá acontecendo aqui? Vou fazer um bagulho aqui que você nunca viu na sua vida, mano É mesmo? Esse motor funciona? Funciona Tava andando Só escapou a corrente Ah, só escapou a corrente É Foi assim para a vistoria? Foi É a hora, hein? Vamos ver, rapaz Passou, viu? Passou, né? Passou, tá aqui e passou Passou, ó Olha Olha Nossa Olha Que é isso, Negui? O pião da moto Ah, esse motor é da hora, hein? Tava certinho, ó Tava certinho, ó Ó Ah, da hora Tira então Ó, rapaziada Vocês tem uma noção Olha o que que a gente fez para a moto Para poder passar na vistoria Tem mais ainda Calma aí que o neguinho só começou Então é a daqui Esse é só o começo Você viu o comando aqui, né? Uhum Você viu o comando aqui, né? Você viu? Tô vendo E cadê os prisioneiros? É, o prisioneiro... Só tem dois lá, aqui não tem Mas tá Rapaz Vai, mostra pra galera Esse trem tá estranho Esse trem tá estranho, rapaziada Olha isso Vai vendo o que que nós aprontou aqui Vai vendo o que nós aprontou nessa moto Para poder Fazer A vistoria Vai vendo Vai segurando aí, ó Você acha que nós é doido ou não? Oi, ah, mas você... Que? Você vai fazer um projetão nessas carcaças Mano, eu tô parecendo tampa de marmita, mano Suando igual tampa de marmita Capurador invertido Capurador Air Flux invertido Ó Comando regulado Sem folga Comando regulado, ó Olha Mandei pra neve então Beleza Cabeçote, tô vendo É um cabeçote Lash Cap caiu lá dentro Tinha Lash Cap? Tinha Meu Deus do céu Pega uma Não, tem, tá aqui Que mais tem? Tá colado com o Super Bond? Com o Super Bond? Ah, tem um 10zinho aí ainda Ah Você acha que é É um de cada Rapaz Ô Cauê Esse cara põe nós de uma rascada Se tá ligado que fosse aqui Ele ia fazer vistoria Você viu como que tava isso aqui, mano? Primeiro que não tinha escavamento O cara ficou doido comigo, Léo Ô Esse cabeamento Sem esse cabeamento Eu vi que o cabrador tava virando do inverso Fica quieto É Fica quieto É um de cada não, Cauê Um parafuso de cada É um da torre Um do 10zinho Um do acionador Um tem vela E esse comando aí Esse cabeçote é bom? Lógico que é Ô, fiz Esse cabeçote eu fiz pra um motor especial que vai ter aí futuro É Tem novidade? Tem novidade pro ano que tá vindo inteiro O motor tava rodando O ano que tá vindo inteiro Tava rodando mesmo Tava rodando Que pistão tá nesse motor aí? Tem velho Aqui nessas carcaças? É Já vi que pistão que tá aí Nessas carcaças aqui tava um 190 Tá um 190? É Deu bom aí? Tá gravando? Tá gravando A pistão tá gravando? A pistão tá gravando Então chama aqui ó Então vai Chama Chama bebê Chama Aí ó Tamo aí que cê quer Meu Deus do céu Olha Isso daqui Rapaziada ó Esse daqui É o nosso motor 70mm de 150mm Aquele 71 brabo top Aqui ó Tá um 190 Aqui tá um 190 ó 190 está aqui embaladinho E o OHC? Aí ó O OHC está Aqui ó Pronto pra passar no dinamômetro ó Aqui tá o nosso Vamos fazer um bolão? OHC ó Vamos fazer um bolão? Hã? Qual que é o bolão? Quantos cavalos tem esse motor? Quantos cavalos tem? Hum Eu falo que tem uns 33 cavalos É né É Eu acho Eu também acho que tá nisso aí Os 33 cavalos? É Então você olha sua mente e não minha mente É isso aí mano Então vamos continuar na funk Então quer dizer O motor que tá aqui não é nenhum daqueles três Não é Esse daqui é um outro Então vai É um outro Eu vou arrancar a colher daqui pra não machucar a camisa Então vai Cuidado aí hein Nossa tem até guia mano É nada Aí Aí Pra cada opção Não tem nada dentro E a biela? Não tem nada Rapaz do céu Pera aí Pera aí Olha só rapaziada Vai segurando como que a fan tava na pistoria Os cara nem imagina Vou arrancar os 18 Quem já fez uma pistoria desse jeito? Deixa nos comentários aqui Deixa Será que alguém já fez uma pistoria desse jeito? Nunca na vida Hã? Eu nunca na vida Ah foi nós só As doideiras É sorte que o dono de lá Não chegou lá e o cara queria que ligasse a moto Ah não Falei pra ele Cara a moto sem combustível Eu tenho que ir no posto pegar combustível Não dá agora pra buscar combustível Eu tomei com pressa Queria que ligasse a moto Ó Criagem feita Criagem preparada Viu? Vai Da hora Esse é o verdadeiro motor aliviado Viu? Olha isso É movimentado pelo wi-fi Esse é o Ó Ó Ó Top Então rapaziada Antes de encerrar esse vídeo aqui Eu vou revelar o projeto Que vai Que vai sendo essa moto aqui ó Então isso daqui a gente fez igual Falei pra vocês Só pra fazer a pistoria A moto tá feita a pistoria Tá no meu nome agora Agora eu posso fazer dela O que eu bem entender É Então o HC tá no protótipo A gente só tem hoje No momento Aquele protótipo ali Que tá O motor HC 70 milímetros piratão E a gente tem aqui O 70 milímetros de 150 Que é o 70 milímetros piratão de 150 Hum Você entendeu ou não? Eu tô entendendo a sua ideia Você entendeu ou não? Entendeu O 190 tá ali também Mas o 190 tem que Pô tampa Pô volante Pô embreagem Porque a gente usou aquelas peças Naquele motor 70 milímetros É Usou Volante Embreagem Bomba centrífica né É isso aí E só Então Aquele motor tá montado Tá Se põe na moto ele funciona Funciona Então esse é o projeto 70 milímetros piratão Aqui na fan rapaziada E vai ter mais outro projeto Que eu vou falar no próximo vídeo Que... Mano ela não vai ser moto montada não Ela vai ser moto montada e... Próximo vídeo mano Próximo vídeo eu vou revelar o que vai ser Eu tenho um desafio pra você Qual? Você vai dar 200 por hora Nessa moto montada Montada? 200 por hora Você dá acima dos 200 Você perdeu Você vai ter que dar 200 por hora Mas é isso Dá 200 eu perdi? Não quero saber Eu tenho que dar 200 e parar Eu tenho que dar 200 e parar Se der 200 e 1 Se sair no vídeo 200 e 1 Você perde o... Tá aceita a proposta então Tá aceita a proposta Proposta fechada É isso aí Até o próximo vídeo Tchau obrigado